Não importa aonde você vai, todo mundo conhece a palavra energia e tem um conceito mais ou menos definido de o que essa palavra representa. Se você perguntar para as pessoas, elas podem dizer que a energia move os carros, as bicicletas, faz o sol brilhar, faz a vida na terra florescer e ainda um grupo bem específico de pessoas que dizem que se você ficar descalço na areia ou na grama, você elimina todas as energias negativas do seu corpo. É... pessoal, não é bem assim que a energia funciona. Agora pergunte para uma pessoa o que é a energia e veja o rosto dela mudar para uma afeição de desespero. Nós usamos a palavra energia diariamente para os mais variados fins. O problema é que a energia não existe. Ok, eu sei que essa afirmação é forte, mas eu prometo que até o final desse vídeo vocês vão entender a razão por trás disso. O conceito de energia é recente na ciência. Foi só no século XVII que Leibniz sugeriu alguma coisa que remete ao que nós conhecemos hoje como energia. depois de perceber que alguns sistemas possuem uma grandeza que era conservada. Essa energia recebeu o nome de Vis Viva ou Força Viva. E basicamente ela é o que hoje nós conhecemos como energia cinética ou energia de movimento. E vários cientistas na época perceberam e apontaram que nem sempre a Vis Viva ou energia cinética era conservada. E era um mistério para onde essa energia aparentemente perdida ia. E esse mistério só foi resolvido séculos mais tarde quando nós desenvolvemos uma definição de energia para que ela sempre fosse conservada. A famosa Lei da Conservação de Energia. Se existe uma coisa que você pode dizer que revolucionou a física, é isso. Mas vale lembrar que no intervalo de tempo, desde a sugestão da Vis Viva até o desenvolvimento da Lei da Conservação de Energia, séculos se passaram e todo tipo de sugestão bizarra foi dada para tentar explicar o que é a energia. A energia não é uma coisa, não existe uma partícula de energia. Você não pode ver energia, você não pode tocar em energia e muito menos senti-la. A energia não existe de maneira absoluta. O que nós chamamos de energia é uma quantidade abstrata. É mais uma definição do que um objeto. E é fruto de séculos de experimentos e observação científica. Quando dizemos que uma escada tem 3 metros de comprimento, os 3 metros de comprimento não existem por si só. Eles são uma qualidade da escada. Você não pode pegar em 3 metros de comprimento, mas você pode pegar numa escada que tem 3 metros de comprimento. Da mesma maneira, a energia não existe por si só. Ela é uma propriedade de sistemas físicos ou corpos. Você pode ter sistemas físicos ou corpos com muita energia ou com pouca energia. Mas você não pode ter, livremente na natureza, muita energia ou pouca energia. A energia é uma qualidade de sistemas físicos ou corpos e precisa deles para existir. Olhando para essas duas esferas, você consegue dizer qual tem mais energia? Não. Mas se você comparar as duas esferas ao mesmo tempo, obviamente a que está se movendo mais rápido possui mais energia. Esse exemplo deixa bem evidente que a energia é uma propriedade do estado de um objeto ou sistema físico, e não uma propriedade do próprio objeto ou sistema físico. Então qual que é a definição física de energia? De maneira resumida, a energia é a capacidade de realizar trabalho. Só que, diferente da energia, o trabalho possui uma existência concreta. O trabalho, por exemplo, move um objeto, faz ele mudar de forma e de temperatura. É possível ver os resultados do trabalho. Então a definição precisa de energia é que ela é a capacidade que um sistema tem de realizar trabalho. Ok Pedro, eu assisti o vídeo e ainda estou meio confuso. Então quer dizer que a energia não existe? Ela existe como uma definição formal, como um conceito feito por humanos. Mas ela não existe de maneira absoluta, como por exemplo, uma rocha. Ok, mas isso vai mudar em alguma coisa os conceitos que eu já tenho de energia ou a maneira como interpreta o mundo? Hum, não. E saber disso muda alguma coisa no fato de eu tentar tirar minhas energias negativas pisando na areia ou na grama? Ok, eu desisto. Esse vídeo foi patrocinado pela Doppel Store, a loja em que eu comprei essa camiseta que eu estou usando. A Doppel Store é uma loja de camisetas científicas, literárias, filosóficas e conteúdo geek. Corra porque em dezembro as camisetas estão em promoção a partir de R$39,90. E se você usar o meu link especial de ciência todo dia, você ganha ainda mais 5% de desconto. Não perca, o link vai estar na descrição.